Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então, hoje eu tô aqui começando o vídeo só com a pele feita, mas é porque eu vim trazer um vídeo muito legal pra vocês e vai ser o Google que vai escolher minha maquiagem. Então eu vou explicar como vai funcionar pra vocês depois da nossa vinheta. Então, bora lá! Continua assistindo a esse vídeo! Então, gente, o vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pesquisar no Google as iniciais do meu nome e sobrenome. Vou botar D, L e do lado eu vou escolher look e pesquisar. A primeira imagem que aparecer vai ser a que vai definir as cores que eu vou ter que usar no meu olho. Mosquito! Vai definir as cores que eu vou ter que usar no meu olho. Eu vi esse vídeo primeiro no canal da Niki Tutorials, acho que é assim que se fala, não sei. Ela é gringa. E depois eu vi também no canal de outras brasileiras. Eu vi no canal da Isa, da Isa Mantini, que eu gosto muito também. Ela é super divertida. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês também que eu achei uma ideia muito legal de vídeo. Então, vamos começar. Eu vou pesquisar aqui, tá? Gente, eu vou gravar a tela e vou deixar aqui do lado pra vocês, tá? Gente, eu vou deixar aqui do lado. Então, como eu já falei, o que apareceu aqui. Essas foram as imagens que apareceram. Duas bonequinhas aqui, né? A princípio. E eu vou pegar a primeira. E eu tô bem ferrada? Eu tô bem ferrada. Porque as cores que predominam aqui... São mais avermelhadas. Então eu vou usar vermelho. Porque é o que tá predominando aqui nessa foto. Então vamos lá começar. Eu não pensei em nada pra fazer antes. Gente, vocês sabem o que eu percebi? Que eu não tenho sombra vermelha. Nenhuma. Em nenhuma das minhas paletas. Vocês acreditam? Gente, eu vou usar, então, o da bolsinha dela. Vocês me desculpem, mas eu não tenho nenhuma paleta aqui que tenha algum tom de vermelho. Nadinha. Então, vocês me desculpem. Mas daí eu vou fazer com os tonzinhos da bolsa dela. Que é bem colorida também. Então vai ser bem difícil pra mim. E é um tom meio rosado, meio holográfico. Então vou começar. Meio lilás, na verdade, né? Então eu vou usar essa cor, tá? Que mais predomina. Então vamos lá. Eu não sei por onde eu começo. Porque eu nunca fiz uma maquiagem assim. E eu não pensei em nada antes, né? Então vai ser no Improvation. Improvisation. Eu espero que saia bom. Porque depois eu tenho que gravar mais vídeos. Então, vamos tentar que saia bom, né? Eu vou usar primeiro um marronzinho bem clarinho para esfumar. Ó, eu vou começar por esse marron... A minha paleta tá imunda, vocês me desculpem. Mas eu vou começar por esse tom de marronzinho aqui, tá? Vou pegar nesse pincelzinho e vou começar a esfumar um pouco o côncavo. Eu achei que era mais claro, mas não é não. Então eu vou esfumar bastante, tá? Vou limpar o pincel aqui na minha mão mesmo e vou esfumar. Então, gente, ó. Já fiz o esfumadinho marrom. Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui. E vou pegar esse tomzinho aqui, ó, de roxo, lilás. E vou dar uma passada no côncavo e aqui, ó. Dar uma misturada com esse marronzinho. Eu tô com medo disso dar uma merda. Vou esfumando também esse tomzinho. Marrom eu botei só pra dar uma base, então... Vamos esfumar. Vou botar com aquele pincelzinho que eu usei pra esfumar o marrom. E vou nas bordinhas. Então tá, agora eu fiz isso. Agora que não sei mais o que que eu faço. Ai, meu Deus. Como é que a gente faz uma sede colorida, né? Agora, eu vou vir com o mesmo pincelzinho que eu apliquei o roxo agora, né? E vou pegar esse roxão aqui, ó. Cintilante. Bem bapho. E vamos ver o que que vai dar. Vou aplicar aqui, tá? Só aqui no cantinho. Não sei por que que hoje eu resolvi começar pela pele, porque eu sempre começo pelo olho. Ai, hoje eu comecei pela pele, minha pele ficou uma bosta, né? E tá caindo tudo a sombra colorida aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo. Agora eu vou voltar com esse pincelzinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Mesmo que eu esfumo tudo, dou uma limpadinha aqui na mão pra sair todo o excesso e vou esfumar esse lilásão aqui. Eu não trago ele muito assim pro côncavo, eu só vou esfumando ele no lugarzinho que ele tá. Levo um pouquinho pra cima, mas quase nada. Vou voltar com um pouquinho de marrom, aquele marrom mais clarinho. Cadê? E vou... Soprar pra... Soprar. Vou assoprar pra tirar um pouco do excesso e vou... Passar. Nas bordinhas. Agora, como o tonzinho da bolsa eu puxava mais pro rosinha e pro... Porque era holográfico, né? O holográfico é assim. Então eu vou pegar essa cor aqui. E misturar com um pouquinho desse branco. Esse com esse. Pra botar aqui no começo. Gente, eu ferrei muito com a minha pele. Olha só. O que que eu fiz na minha pele? Que eu tava pronta. Caguei tudo. Gente, eu literalmente caguei minha maquiagem inteira e eu tô muito braba. Vou terminar o olho. Vou ver se eu consigo terminar o olho, né? Se vai dar pra dar alguma coisa. E eu vou ter que fazer minha pele tudo de novo. Que raiva. Tá muito uma merda essa minha pele. O olho ainda tá lindo. Então, ó. Botei um pouquinho do roxo mais aqui. E vou voltar pra esfumar com um pincelzinho de esfumar. Gente, agora eu vou dar um jeito nessa minha pele. E venho finalizar a parte de baixo aqui. E botar uns cílios e fazer alguma coisa. Porque eu vou tentar dar um jeito nessa maquiagem que tá uma bosta. Tá uma bosta. Então, gente. Fui lá consertar a cagada da minha pele e voltei. Com certeza a base tá numa cor... Nossa senhora. Eu tô muito cagada. Ai, meu Deus. O que que eu faço na minha vida? Me ajuda? Tá. Eu vou terminar mesmo assim. Eu vou dar uma esfumada agora nesse olho. Porque daí ficou tudo meio errado de novo. Porque eu arrumei a pele. Eu tive que tirar. Eu tive que passar a base de novo. E tudo. Ai. Se vocês não derem um like nesse vídeo. Eu vou ficar muito triste, tá? Dá like. E se inscreve no canal. Porque eu tô passando isso aqui por causa de vocês, tá? Então, agora eu vou pegar um marronzinho. Aquele primeiro marronzinho que eu comecei tudo. Um pincelzinho fininho pra mim não cagar tudo o resto. Com bem pouco produto e vou esfumar bem rente a raiz dos cílios inferiores. Agora eu vou vir com aquele roxinho que a gente usa pra fazer o esfumado. E vou passar por cima. Com o mesmo pincelzinho mesmo. Mas vamos rir, né? Vamos rir pra não chorar. Porque tá complicado. Ai! Quebrei tudo no espelho. Tô tudo desarrumada aqui, né? Mas é que eu tô louca, já. Tô bem louca. Agora eu vou tentar colar os cílios. Porque só que falta agora os cílios da merda também, né? Eu desaprender a colar uns cílios. Também. Só que falta. Gente do céu! Vai com a mão. Tá tudo dando errado. Eu colei o meu olho. Menos os meus cílios. Hoje com certeza não era um dia pra me levantar da cama. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Eu desisti de tentar dar um zinho nessa bagaça. Porque ele não deu certo. Não deu certo. Nem vou gravar outro vídeo hoje. Porque eu já tô a tarde inteira. Vocês não tem noção. Eu tô a tarde inteira aqui, tá? Tentando dar um jeito nessa maquiagem. Mas não. Não deu. Não foi dessa vez. Eu falei bem assim. Ok. Hoje eu vou acordar. Vou gravar um vídeo muito legal de uma maquiagem linda. Vai ficar linda. A vida. Não, querida. Você não vai. Vai dar tudo errado. Mas a vida tem dessas, né, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês esse vídeo. Só pra registro. E vocês caem rindo da minha cara também. Porque... Ai, eu não aguento mais. Mas então é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Só pra vocês verem que na vida nem tudo dá certo. E eu tô aqui pra isso também, né? Eu tô aqui pra errar também. Mas então tá. Eu espero que vocês gostem e se divirtam com esse vídeo, tá? Porque eu me estressei um pouquinho. Eu me estressei um pouquinho. Mas no final tudo se resolve. E a gente ri da situação, né? Então é isso. Não esquece de clicar muito no gostei, tá? Porque eu passei essa vergonha aqui. Esse trabalhão. Se inscreve no canal também. Não deixe de se inscrever. E pra receber todos os vídeos. Ative as notificações. E me segue lá no Instagram também. Eu falei sobre essas coisas tudo lá em tempo real. Então corre lá e me segue pra saber de tudo, tudo, tudo que acontece na minha vida. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora eu vou lá chorar um pouquinho. E aí O bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim.